Termina hoje a campanha nacional de multivacinação. Os pais de crianças menores de 5 anos de idade que não atualizaram a carteira de vacinação dos filhos devem comparecer a um posto de saúde até o final do dia. Estão disponíveis todas as vacinas do calendário básico infantil, incluindo a pentavalente e a vacina oral contra a poliomielite. É importante que os pais não esqueçam a carteirinha de vacinação dos filhos. Porém, aqueles que perderam ou não lembram se o calendário de vacinação do filho está completo também procurem uma unidade de saúde. A imunização obedece ao horário de atendimento dos postos de cada município. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, estima-se que até hoje, último dia da campanha, mais de 80 mil crianças em Santa Catarina recebam alguma dose em atraso. A sexta-feira amanheceu com sol na maioria das regiões. Hoje as temperaturas ficam mais agradáveis e em muitas cidades passa dos 20 graus. E o final de semana também deve ser de tempo bom em Santa Catarina. Chove só no final da tarde de domingo. Confira no mapa. Na Serra, sábado de sol com predomínio de nuvens, as temperaturas ficam entre 8 e 19 graus. Na região norte, sol com poucas nuvens, mínima de 10 e máxima de 25. No oeste, céu claro e sem nuvens, os termômetros registram até 25 graus. No Vale do Itajaí, sol com um pouco de nuvens, mínima de 10 e a máxima não passa dos 25. No sul do estado, sol aparece, mas entre nuvens. Esquenta ao longo do dia, mínima de 10 e máxima de 27. Na Grande Florianópolis, sábado com sol, com predomínio de nuvens. Não chove, a mínima fica em torno dos 13 e a máxima chega aos 25 graus. Na Serra, o domingo amanhece com sol, mas chove no fim do dia, mínima de 10 e máxima de 19. Na região norte, sol com algumas nuvens, mínima de 15 e máxima de 25 graus. No oeste, o sol aparece, mas dá lugar a chuva entre a tarde e a noite, mínima de 17 e máxima de 25. No Vale do Itajaí, sol ao longo do dia, chove à noite, a máxima chega aos 28. No sul do estado, faz calor, o que pode ocasionar pancadas de chuva entre a tarde e a noite, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Na Grande Florianópolis, domingo ensolarado, à noite, chove, mínima de 17 e a máxima não passa dos 26. E para você curtir esse final de semana, tem muita coisa boa acontecendo aqui no estado. Confira na nossa Agenda NR. O terceiro Festival Brasileiro de Teatro, Tony Cunha, começa neste sábado em Itajaí. O evento inicia às 20 horas com a apresentação da peça O Rio, uma produção do Teatro Didático da Unesp, de São Paulo. Blumenau está com programação especial para as crianças. Isso porque o 17º Festival Nacional de Teatro Infantil traz espetáculos especiais para a garotada. Hoje é a vez da fantástica baleia engolidora de circos. A entrada é franca e a Orquestra de Câmara de Blumenau inicia sua turnê por Florianópolis. O espetáculo será no Teatro Governador Pedro Ivo Campos. A entrada é franca. O espetáculo O Mistério de Belém entra em cena neste sábado, no Galpão de Teatro Ajote, em Joinville. A peça é um musical infantil que conta o nascimento de Jesus, visto do ponto de vista dos animais. O cantor sertanejo Luan Santana apresenta a show da turnê Te Esperando, neste sábado, na Fields, em Florianópolis. O cantor tem diversos sucessos recentes, como Sogrão Caprichou e Te Esperando. A gente fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira.